A Anatel está tratando de uma série de revisões regulatórias e há dois temas bem interessantes que você colocou na sua apresentação aqui no Telebrasil. Uma é a questão da revisão, da questão da banda larga, da questão do regime público, onde você defende que seja tratado mais o transporte do que o acesso. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. E também a revisão do regulamento da interconexão, onde você colocou que pela primeira vez vai se tratar dos dados. Até por conta dessa polêmica com os OTTs. Na questão da banda larga, o regime público é a melhor alternativa? Como é que você está enxergando essa questão? Bom, primeiro ainda é uma discussão bastante grande na agência. Mas assim, o que a gente está percebendo e está tentando separar essa discussão é tentando colocar o foco da preocupação do governo com relação a voz, com relação a banda larga, naquelas regiões onde realmente a gente precise de ter um foco maior. Nessas regiões a gente entende, nessas áreas a gente entende ainda, preliminarmente, se não cabe de muita discussão com o Conselho, a gente entende que talvez se consiga trabalhar com, talvez seja necessário se trabalhar com algum regime, não sei se exatamente uma concessão, mas com um regime que tenha as características mais associadas normalmente à concessão, que são garantias de continuidade, possibilidade de investimento, colocação de recursos públicos, como os fundos, e até mesmo algum nível de controle dos preços praticados nessas regiões, uma vez que nessas áreas haverá uma única prestadora e com monopólio, não só de voz, mas também de dados nessas áreas. Mas nesse modelo, qual é a defesa que você faz, por exemplo, para universalizar ainda mais? Por exemplo, a gente sabe que nas cidades grandes a gente tem um acesso melhor do que nas cidades menores. Você colocou a questão da fibra óptica, como tratar isso? É, no fundo o que se busca com essa discussão toda é criar um ambiente de atração de investimentos. O que se busca é tentar trazer para o setor um cenário onde não só os grandes prestadores interessados em investir no Brasil, mas os pequenos interessados também possam vir para ajudar nesse desafio enorme que a gente tem de massificação da banda larga. De levar a banda larga não só para as áreas mais atrativas, mas também buscar alternativas para que possa haver disponibilidade de banda larga nesses lugares menores. O que a gente está trabalhando era que a gente faça uma avaliação dessa concessão, desse modelo que existe hoje. A gente faça uma avaliação econômica, uma avaliação que a gente está chamando de uma alforria, um valor de quanto vale essa concessão hoje. E converteria isso naquelas áreas onde você pudesse liberar esse regime de concessão, você converteria isso para um outro mecanismo, uma coisa mais próxima de uma autorização. E com esses recursos que seriam equivalentes a essas desobrigações, você teria recursos pelo menos para iniciar um processo, acelerar o processo de ampliação da banda larga. Falando em banda larga, a gente está tendo uma polêmica grande com relação ao relacionamento TELs e OTTs. Você colocou que vai haver uma revisão no regulamento de interconexão e que isso vai olhar para dados. Nesse regulamento, a Anatel passa a olhar essa relação OTTs-TELs? O objetivo principal desse regulamento, da revisão desse regulamento geral de interconexão, é trazer o foco do regulamento um pouco mais para as interconexões de dados, que até hoje elas eram quase não regulamentadas. Basicamente, a gente acompanhava alguns contratos de... existe a parte de LD e tudo, mas a parte de interconexão mesmo, da ligação dos grandes backbones, da ligação das grandes redes que dão suporte à internet, tanto na forma direta como na forma de trânsito, na forma de compra de capacidade, isso eram temas que a gente não tinha ainda uma discussão maior. A ideia desse regulamento é exatamente trazer para a discussão, essa discussão desse relacionamento entre os grandes provedores de... os grandes prestadores de telecom, que são os donos dos grandes backbones e backhaul, discutir essa comercialização dessas capacidades e aproveitando também para que a gente comece a avaliar e a entender um pouco mais esse relacionamento também, que hoje é um relacionamento entre as TELs e os provedores de OTT, como são esses contratos, esse relacionamento, esses contratos de venda de capacidade ou de sessão de capacidade, para que a gente possa também garantir um tratamento que a lei exige, um tratamento isonômico no relacionamento prestadoras e esses provedores desses serviços. O WhatsApp, ele é legal ou ele não é legal? O Skype é legal ou não é legal? Como é que vocês enxergam isso? Porque o presidente da Anatel tem colocado que a Anatel não tem que se interferir nessa negociação. Qual é a posição que vocês têm? Não, o fato é esse mesmo. A gente também, no momento que a gente coloca dentro do regulamento, somente uma ideia de que a gente precisa acompanhar esse mercado para entender esse mercado, a gente não está regulamentando o mercado, a gente não está criando regra nenhuma para esse mercado. Agora, a questão é uma questão de definição. A Lei Geral de Telecomunicações, quando ela fala desse serviço de valor adicionado, que são, para efeitos da Anatel, são caracterizados, os provedores desse serviço são caracterizados como usuário, um usuário diferenciado, é óbvio, porque são usuários que compram grande capacidade, que colocam grande tráfego na rede das prestadoras, são usuários diferenciados. Quando a Lei Geral fala que o relacionamento entre as teles e esses provedores deva ser cuidado, avaliado pela Anatel, a gente entende que isso precisa ser bem esclarecido ainda. Existem algumas dúvidas. No fundo, a Lei Geral só fala que esses serviços são serviços de valor adicionado quando eles não se confundem com serviços de telecomunicações. Quando eles se confundem com serviços de telecomunicações, eles seriam serviços de telecomunicações. E aí, completamente, bem mais regulamentados, cairiam dentro de uma regulamentação usual. Os casos concretos que a gente tem, por exemplo, o Skype, que era uma questão também de telefonia, o Skype, alguns anos atrás, eles obtiveram a licença do serviço telefônico fixo, os convidados, para prestar aquele serviço que eles estavam prestando. Uma vez que o serviço que eles estavam oferecendo recebia também chamadas originadas da rede pública, não só fixa como móvel também. Você podia pegar seu celular e ligar para o celular da Skype. O WhatsApp, você não consegue ligar do seu telefone fixo ou do seu telefone celular para o WhatsApp. O que você faz no WhatsApp é uma ligação de dentro do WhatsApp. Você fala com usuários do WhatsApp. O fato dele utilizar o catálogo seu de endereço, sua agenda de telefones, para a identificação dos usuários do WhatsApp. Foi uma facilidade que eles encontraram para viabilizar o serviço e aplicação que eles têm. Mas não é um serviço que se confunda como no caso do Skype. Ou seja, nesse caso, fazendo essa avaliação assim ainda, isso precisa ser mais definido, nesse caso eles estariam realmente classificados como serviço de valor adicionado e a Anatel somente analisaria o relacionamento entre as prestadoras e esse serviço, mas no caso deles sendo como usuários, um dos grandes usuários dessa rede, como a maioria dos serviços e das aplicações que existem na internet serão. Normalmente elas não se confundem com serviços de telecomunicações. Normalmente elas adicionam valor a essa rede, elas trazem muito mais coisa para esse serviço. Mas no caso concreto precisa ser avaliado exatamente esse, é o grau que se confunde, é o nível que se confunde ou não esses serviços, essas aplicações com serviços de telecomunicações. Dentro da sua área, qual é o desafio que você se impõe ainda para 2015? Qual é o que mais mexe com a sua equipe? Não, essa discussão de revisão do modelo, ela é totalmente prioritária, porque ela precisa ser casada com a discussão de revisão dos contratos e com a discussão de PGMU e tudo. Então isso vai ter que acontecer até o final desse ano. Então a gente realmente tem um mega desafio, a gente está envolvendo quase a Anatel inteira nessa discussão. Tem muita gente trabalhando e tem muita gente de fora também da Anatel, os fabricantes, as prestadoras, a sociedade civil, que a gente está começando o envolvimento agora com todos os setores para aprofundar essa discussão. Então eu acho que nesse momento é um momento de dificuldade econômica, a gente sabe que a gente precisa atrair investimentos e é um desafio muito grande a gente conseguir atrair esses investimentos para a massificação da banda larga, que a gente sabe que tem muito a ser feito ainda no país, nesse cenário. Então o que a gente precisa fazer é criar garantia, estabilidade regulatória, simplificação regulatória, tudo aquilo que a gente puder fazer para que os investidores se sintam seguros e possam realmente buscar o Brasil como uma excelente opção de investimentos e consequentemente a gente conseguir fazer essa ampliação da banda larga aqui no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.